Ao entrar no Centro de Memórias, Vivências e Cultura, os visitantes mergulham em um universo rico em histórias. O local exibe objetos usados ao longo de décadas e um acervo de processos trabalhistas que remontam aos anos de 1978 e que estão disponíveis para pesquisa. O acervo documenta a evolução das relações de trabalho e oferece uma visão detalhada da atuação da justiça na proteção dos direitos trabalhistas. O Centro de Memória dispõe também de vestimenta usada pelos desembargadores, Galeria dos Presidentes, premiações recebidas pela Justiça do Trabalho Piauiense e telas interativas, onde é possível consultar documentos, fotos e registros dos projetos desenvolvidos pelo Tribunal de forma imersiva. Além de preservar a memória, o CEMEVIC promove a cultura local com exposições temáticas e de artistas regionais, lançamentos de livros e eventos comemorativos do TRT 22. Todo este universo está à disposição do corpo funcional do Tribunal e, principalmente, do público externo que visita a Corte Trabalhista do Piauí. Venha conhecer e se encante com esse espaço que é referência na preservação da memória e promoção da cultura de nosso Estado. Ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas. Visitas individuais não precisam ser agendadas. Já as visitas em grupo devem ser agendadas por e-mail ou pelo telefone 86-2106-9453.